Segura, velho! Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez. Música ali não tem seu ideia que o velho fez.